Neste vídeo, nós iremos conhecer um pouco mais sobre os problemas dos primeiros estudos sobre o comportamento homossexual, entendendo como a problemática anormal versus normal era muito predominante nesses estudos iniciais. Nós vamos entender também a importância de construirmos uma ciência diversa e que busque ser o menos possível influenciada por valores morais que irão impactar diretamente em como os estudos serão desenvolvidos ou não. E sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O comportamento sexual do mesmo sexo ou comportamento homossexual é frequentemente usado como um termo abrangente que engloba uma ampla gama de comportamentos sociais e sexuais que vão desde os comportamentos de namoro macho com macho e desde em moscas das frutas, como a Trosófila ou a Melanogaster a ligações de par fêmea a fêmea a longo prazo que acontecem abatroses de laissã. Além de um conjunto de comportamentos de contato sexual entre indivíduos do mesmo sexo exibindo o caso da monta ou o caso do gosin que são exibidos nos golfinhos nariz de garrafa na qual esse gosin é o ato dos golfinhos de encostar o seu rostro, digamos o seu focinho na região genital de outro golfinho como a gente pode perceber nesse vídeo que está aqui na tela. Ah, e eu queria contextualizar com vocês também a questão de que como a expressão comportamento homossexual ela se refere somente à expressão do comportamento de atos que é isso que a gente estava descrevendo aqui homossexuais entre indivíduos do mesmo sexo e não a homossexualidade que é algo exclusivo humano porém, essa expressão não é a mais comum usada na literatura acadêmica sobre o termo. Nós já falamos várias vezes sobre isso nós já falamos sobre a questão da problemática de quando não se usa o mesmo termo para se referir a um mesmo evento há uma dificuldade imensa de poder se encontrar os artigos e a informação circular por isso que eu prefiro usar essa expressão mas a expressão mais comum é comportamento sexual de indivíduos do mesmo sexo ou comportamento sexual do mesmo sexo. E aí, para entender como seria a percepção e recepção do público de vocês eu fiz uma pergunta lá no Twitter na qual eu perguntei se vocês prefeririam, se entendiam mais do termo comportamento homossexual ou o termo comportamento sexual do mesmo sexo. E nas respostas nós tivemos 86,6% das pessoas votaram que preferiam a expressão comportamento homossexual enquanto que somente 3,4% comportamento sexual do mesmo sexo. e então é por isso que eu estava atualizando, né, usando esse termo comportamento homossexual assim como a gente já veio usando anteriormente. Então, muito obrigado, né? E a gente teve 134 votos nessa enquete. No final da década de 1980, Edkins Hagan apontou a necessidade de distinguir entre diferentes tipos de comportamentos homossexuais como, no caso, a preferência de parceiros do mesmo sexo e o comportamento copulatório do mesmo sexo. Nas aves, essa distinção é uma questão particularmente importante porque algumas espécies exibem parcerias entre indivíduos do mesmo sexo, mas não exibem a cópula. Mas em algumas outras espécies, eles exibem ambos, tanto essa parceria de longo prazo quanto a cópula. E algumas exibem apenas a cópula entre indivíduos do mesmo sexo. E vale ressaltar que nós já temos um vídeo específico falando sobre a evolução e expressão do comportamento homossexual nas aves. Depois confere lá esse vídeo que ele é muito legal. Em primatas não humanos, a grande maioria das pesquisas sobre o comportamento homossexual tem se concentrado exclusivamente em aspectos do comportamento copulatório ou sexual com pouca documentação da formação de laços de pares do mesmo sexo. E nós também temos um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre essa formação de pares, de laços de pares, tanto geral sobre como é essa formação, quanto especificamente em indivíduos do mesmo sexo. Depois confere esses vídeos que são bem legais. Por fim, ao rastrearmos a história dos estudos mecanicistas do comportamento homossexual, é importante nós chamarmos a atenção para a terminologia muito problemática que foi historicamente usada em referência ao comportamento homossexual. Por exemplo, termos como anormal, perversão sexual, bem como referências a tratamento, causas e curas são proeminentes em estudos iniciais do comportamento homossexual. E aí nós vamos entrar um pouco no aspecto das raízes consideradas patológicas sobre a questão do comportamento homossexual, principalmente a sua relação com a sua história dos hormônios e a expressão do comportamento homossexual. Explicações mecanicistas para o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo há muito dominam o discurso público e político. O desejo de compreender as causas do comportamento homossexual ela tem uma história que nós podemos chamar de sódida, uma vez que a investigação científica sobre esse tópico tem sido historicamente ligada a preconceitos sociais, a opiniões políticas e julgamentos morais. Hoje em dia, em diversas populações, a expressão natural e não natural estão ligadas à ideia de algo que é normal e algo que é anormal. Esses termos, eles conferem ao debate uma característica que quantifica comportamentos com a intenção de legitimá-los e também de invalidá-los, enquanto que alguns são legitimados, outros são invalidados. O argumento moral, ele também pode aplicar-se às ciências, principalmente à biologia e à medicina e que podem utilizar o argumento desse funcionalismo sexual para justificar o preconceito contra e condenar também a homossexualidade. Para os raciocínios moralistas, religiosos e científicos, o sexo serve apenas como uma função biológica reprodutiva. E qualquer comportamento sexual não reprodutivo é um desvio de uma norma ou não natural. Nessa base histórica da literatura sobre o comportamento homossexual em humanos e animais não humanos, está o desejo de compreender o que leva os indivíduos a agir de uma maneira que viria contra o considerado comportamento sexual normal. Seguindo esse quadro científico normativo, os estudos sobre o mecanismo do comportamento do mesmo sexo, ele tem frequentemente lutado contra os mesmos preconceitos que essas aplicações adaptativas. Um foco na patologia e uma simplificação excessiva de um comportamento muito complexo. E aí nós entramos mais profundamente agora na problemática desses estudos gerais do comportamento homossexual. Comportamentos sexuais do mesmo sexo em primatas têm sido historicamente estudados como sendo perversões sexuais, paradoxos evolutivos e patologias impulsionadas por hormônios. Pesquisadores nas últimas décadas desafiaram essas perspectivas, mas alguns dos viesses originais ainda persistem. Atitudes societais e concepções culturais da sexualidade humana levaram os pesquisadores a estudar o comportamento homossexual em primatas como resultado de um processo anormal de feminilização ou de masculinização do comportamento sexual. Ao longo da história, do estudo do comportamento sexual do mesmo sexo, do comportamento homossexual em animais, a pesquisa caiu em grande parte em duas categorias, as teorias evolutivas e as teorias mecanicistas. No início do século XX, grande parte dessa pesquisa foi conduzida por biólogos psicossociais e biólogos comportamentais focados na compreensão do porquê os animais investem em energias, em comportamentos que aparentemente não fornecem nenhum benefício reprodutivo direto. E isso é o paradoxo evolutivo. E o que faz com que esses indivíduos se comportem de maneiras que vão contra as interações sexuais que seriam consideradas normais? O que a gente poderia categorizar aqui como uma causa patológica. E isso principalmente nos artigos muito interessantes que explora da patologia ao prazer, que será linkado aqui na descrição desse vídeo que a gente está usando aqui para poder compor esse roteiro de vídeo que é muito legal e muito interessante. Essa estrutura tradicional, ela viu o comportamento homossexual como um fenômeno anormal raro, de natureza patológica e em desacordo com a teoria evolutiva. Já nas últimas décadas, tem havido um aumento da diversidade psicológica nos estudos do comportamento homossexual com ecologistas e biólogos evolucionistas, muitos deles pessoas LGBTs, pessoas queer, que acabam pesando e desafiando alguns dos quadros históricos presentes nesse campo. É por isso que é tão importante ter a diversidade dos pesquisadores fazendo as pesquisas. Porque antes, nós já até temos um vídeo aqui no canal falando sobre essa importância da representatividade, em como isso impacta na percepção das pesquisas, porque quando nós temos pessoas diversas presentes por trás da elaboração das pesquisas, esse comportamento é visto. Porque antes de pessoas LGBTs estarem desenvolvendo pesquisas, esse comportamento era simplesmente ignorado. E com tudo isso, também houve um crescimento, um crescente reconhecimento de que as estruturas históricas para estudar o comportamento homossexual foram esmagadoramente influenciadas por uma cultura de homofobia, que produziu pesquisas tendenciosas e limitou a nossa compreensão da biologia geral e da biologia comportamental. O campo da neuroendocrinologia comportamental tem desempenhado um papel crítico na formação desse quadro científico de como abordamos os estudos sobre a base biológica do comportamento homossexual. Pesquisas sobre o papel dos hormônios na expressão do comportamento homossexual, especificamente em primatas não-humanos, têm sido usados para informar e desafiar a opinião pública, práticas médicas e também outras, e além de políticas governamentais sobre a homossexualidade humana. Em seu artigo intitulado From a Taoist Pleasure, Reframing Mechanism Studies on Same Sexual Behavior and Primates, os autores Evan Cunigan e Marcela Benites, de 2024, eles trazem uma revisão sobre os estudos do comportamento sexual do mesmo sexo. E nele, os autores trazem que no início do século XX, os investigadores começaram a estudar o comportamento homossexual em primatas não-humanos para procurar um modelo comparativo para a homossexualidade humana, que na altura era vista como perversa e patológica. As primeiras pesquisas sobre o comportamento homossexual em primatas não-humanos foram conduzidas em parte para fornecer evidências para as políticas sociais e eugênicas da época. Segundo o artigo de Evan Cunigan e Marcela Benites, de 2024, cientistas proeminentes e eugenistas como Yex Maslow estavam interessados no trabalho de Hamilton e vi um estudo comparativo das prevenções humanas em primatas não-humanos, como a homossexualidade, a masturbação, a prostituição e o sadomasoquismo, como uma chave para o seu projeto de melhoramento humano. E abrindo um parênteses aqui, pode parecer que essa temática está muito ultrapassada, porém, hoje em dia, ainda são publicados artigos dentro dessa temática. Por exemplo, em 2023, com o título que nós poderíamos traduzir aqui como Relação entre satisfação de necessidades sexuais e desvio de comportamento sexual em prisioneiros masculinos, esse estudo foi realizado em indivíduos privados de liberdade em Bondo Osso, na Indonésia. Esse artigo, produzido na Indonésia, publicado em 2023, foi publicado em um país bastante conservador e com a clara intenção de conter as expressões de comportamento que pelos autores são considerados anormais. Nesse artigo, nós temos o uso das seguintes expressões, abre aspas, privados da vida sexual cotidiana, os prisioneiros resultarão em desvio de comportamento sexual, onde a distribuição do desejo sexual é sublimada de várias maneiras anormais. É necessário considerar a necessidade de implementação de mecanismos de acesso às necessidades sexuais na prisão, para evitar a ocorrência de irregularidades sexuais em presos do sexo masculino, que, neste caso, também protegerá a saúde reprodutiva do parceiro legal esposa do prisioneiro. Quando a gente lê esse tipo de expressão, esse tipo de coisa, parece que a gente está lá em 1940, 1950, mas não, o artigo de 2023. Já na questão das pesquisas hormonais, voltando, após a pesquisa inicial de Hamilton, os cientistas procuraram uma base biológica para a homossexualidade humana e os hormônios surgiram como a principal área de estudo. Já em 1924, investigadores defendiam uma origem constitucional da homossexualidade, baseada no fato de que os homossexuais masculinos são frequentemente afeminados e os homossexuais femininas, masculinas, nos seus tipos de corpos. Esse foco no comportamento homossexual como uma patologia hormonal ganhou força indiretamente com a publicação do artigo marcante de Yon Goy Fenix sobre os efeitos organizacionais e de ativação dos hormônios e do comportamento sexual. Como os hormônios sexuais eram conhecidos por serem responsáveis pelo comportamento sexual masculino e feminino, concluiu-se que os homens que se envolvem em comportamentos do mesmo sexo podem ter perfis hormonais mais feminilizados, menor testosterona e o excesso de estrogênio do que os homens considerados normais e vice-versa. Essa linha de pensamento levou a duas hipóteses para explicar o início e o desenvolvimento do comportamento homossexual. E sobre essas hipóteses que a gente está pontuando aqui e problematizando, nós já temos um vídeo específico só sobre as nove hipóteses para explicar a homossexualidade na espécie humana e depois confere esse vídeo lá, que ele é bem interessante. Num dos primeiros estudos publicados sobre o comportamento homossexual em primatas, o psicopatologista clínico Hamilton estudou o comportamento homossexual em primatas não-humanos cativos com o objetivo de informar a política social e de tratamento psicopatológico da sexualidade humana, lá em 1914. E aí, isso é importante da gente estar problematizando aqui porque isso impacta diretamente na vida das pessoas, né? E aqui, eu não sou necessariamente, né? Os autores criticam muitas questões das pesquisas referentes à abordagem hormonal, mas nós temos pesquisas bastante interessantes posteriores na área que quem sabe a gente pode explorar elas aí futuramente. Eu vou deixar indicado aqui também porque nós temos um vídeo bem legal que ele fala sobre essa questão da influência dos hormônios na sexualidade humana e depois confere ele. Já vamos entrar aqui no aspecto da saúde mental nas pessoas LGBT. A importância de avaliarmos a história de como o comportamento homossexual foi estudado, interpretado, é extremamente importante, não só porque conta a história de nós, pessoas LGBTQI e APM+, mas também porque muitas vezes a ciência é usada como base para sustentar preconceitos. É relatado na literatura científica um risco de 1,5 a 5 vezes maior de transtornos mentais em pessoas, além de transtornos mentais, suicídio e autoagressão deliberada em pessoas lésbicas, gays e bissexuais, em comparação com pessoas heterossexuais, justamente devido ao impacto do estresse de minorias. As pessoas que pertencem a qualquer tipo de grupo minoritário sofrem o que é chamado desse estresse único relacionado à sua marginalização, incluindo a discriminação, a expectativa da discriminação e o estigma internalizado que essas pessoas acabam criando. Quando se aplica essa questão do estigma minoritário às pessoas de minorias sexuais, isso inclui estressores de discriminação cotidiana, que são aquelas microagressões que acontecem, de separação, de piadinhas que tem no convívio. Além disso, a expectativa de que aquela pessoa será rejeitada pela sua identidade. Uma autodesvalorização por causa dessa homofobia internalizada, principalmente em pessoas muito religiosas, que acabam se sentindo sujas, pecadoras. Além disso, também pode ocorrer uma ocultação da sua identidade, porque aquela pessoa não consegue viver quem ela é. E outras formas de estigmação que pode acontecer, estigmatização dentro da sociedade, ou mesmo dentro da família. Esse estigma sexual, ele é um sistema de crenças culturais, através do qual aquilo que é não heterossexual, essa não heterossexualidade, ela é constantemente violada, desacreditada, e socialmente construída como sendo inválida em relação à heterossexualidade. Experiências relacionadas ao estigma e sentimentos negativos sobre a própria sexualidade provavelmente terão impactos muito negativos na saúde mental dessas pessoas. O estresse minoritário pode incluir discriminação, microagressão, violência verbal e física, e o estigma sexual internalizado, que pode promover o desenvolvimento de transtornos mentais. Além disso, as pessoas com orientações sexuais minoritárias podem ser menos propensas a divulgar sua orientação sexual em ambientes de saúde, procurar tratamento para seus problemas de saúde mental, com medo da discriminação que elas podem sofrer no atendimento médico. E também podem interromper o tratamento após experiências que sejam discriminatórias. E elas acabam não procurando mais ajuda. E é importante destacar também a alta taxa de criminalidade, de mortes, como no caso de 2023, que a cada 38 horas uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. No ano de 2023, a gente teve 238 mortes de pessoas LGBTs no nosso país. E nós falamos mais sobre esse cenário no nosso vídeo anterior, que nós estávamos dando esse contexto mais geral sobre a situação das pessoas LGBTs no Brasil, a quantidade de pessoas LGBTs no Brasil. Então, vou deixar indicado esses vídeos aqui para vocês assistirem depois de terminar aqui. Vejo vocês neles e até mais!